Você pode se curar com uma mentira? Aí que tá, né? Você vai, faz uma análise, você fala várias coisas da sua história, você vai recompondo esses objetos, você vai reconfigurando o que te aconteceu, quem é, os seus traumas, os acontecimentos, as suas posições, as suas leituras. De repente você tem um insight e você dissolve aquilo tudo, e aí você vai caminhando um pouco mais e você se dá conta que, na verdade, aquele grande insight era falso. Eu diria que sim, a gente pode se curar com uma ficção. Por quê? Primeiro porque a memória, ela é metade falsa, metade verdadeira. Ela é ficção. Porque, na verdade, a gente não sabe o que nos aconteceu. É sempre um sujeito no presente que tá narrando o passado. Tem alguns poucos elementos da ordem de um real radical que corta aquela vivência. Só que o grosso é uma narrativa. E você vai aprendendo aquilo. E a primeira maneira de fechar a espiral é dizer sim, sim, me aconteceu isso, eu sou assim por causa disso, isso faz sentido, eu vou viver a minha vida assim. E depois você diz, nossa, isso era uma parte da verdade. Porque a verdade existe, mas ela é sempre parcial. Tem alguma coisa que sempre vai escapar. Então, a gente tem um grande problema. Por quê? Porque a mentira cura, a mentira ela pode curar, a mentira pode matar, e a mentira pode eleger pessoas, ou destituir pessoas de cargos, ou as verdades. Então, qual é o valor ético da verdade? A gente tem que ter um amor, uma paixão pelo verdadeiro, acima de todas as coisas. Eu ainda trabalharia com essa hipótese. Eu acho que é mais interessante, mais simples, você ter um critério. Já que a verdade, ela é sempre parcial, em parte, ela é inventada pelo presente, pelo seu olhar possível. eu acharia mais interessante, economicamente mais viável, em termos de economia subjetiva e economia material, que a gente não se enganasse. Essa é a verdade. Mas essa é a verdade que pode se apoiar na ficção necessária do momento, que é uma ficção verdadeira. É diferente de você criar uma fantasia. Então, talvez a gente esteja num mundo em que muitas vezes a gente vai fazendo compartilhamento de mentira. E a gente faz. Então, agora a gente sabe politicamente, por exemplo, que você tem serviços, prestação de serviço, de pesquisa, sobretudo. A mais famosa história do Trump com o Cambridge Analytica, que você encomenda pesquisas e você, e os sites russos para a mesma eleição, enfim, você vai ter vários grupos de interesses que pagam propagandas e disseminação de conteúdos e fios, rios de comunicação que vão dar esta informação para determinadas pessoas que querem ouvir esta informação. Então, a gente está construindo um castelo gigante de fantasias compartilhadas. Isso faz sentido? Psiquicamente, faz muito sentido, porque isso defende a sua angústia, isso reitera a sua visão de mundo e isso te mantém numa lógica reativa ou reacionária em relação à angústia. É, por que a gente não pode simplesmente suportar a carga de frustração da verdade, olhar as verdades que não são possíveis de serem olhadas hoje, que talvez não sejam muitas, que daqui a mil anos a gente volte e a gente fale, nossa, quanta ilusão. A CIDADE NO BRASILE 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 Tchau.